O que é a vida? O surfista, quem diz amar e mar, diz conservar. Quem diz conservar, diz exportar. Internacionalizar ou até mesmo impressionar. Se a vida te dá limões, há um banco que te ajuda a saber o que fazer com eles. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local.